Fala, pessoal! Tudo bem? Tudo certo? Vamos à atualização das informações do Internacional. Tem muita coisa importante pra gente tratar aqui. Eu quero falar de Inter e... Óbvio que eu vou falar de Inter e Flamengo, né, baldacinho? Evidente. Mas eu quero falar assim, ó. A postura que a direção tem tido dentro desse processo de recuperação do Inter. Eu quero falar sobre a responsabilidade de Rodinei e Moisés, a dupla. Eu quero falar sobre a Zaga Jovem. Eu quero falar sobre muitas coisas importantes. Deixa eu pegar minha listinha aqui das outras coisas que eu vou falar. Eu quero falar também sobre o confronto Patrick e Isla, que é uma coisa que me chama muito a atenção. E quero falar sobre a velocidade... Deixa eu pegar minha colinha. Sobre a velocidade do contra-ataque do Inter. Vamos falar de tudo isso a partir de agora. Antes, um recado pra ti. Tu vê eu e a Munique nas lives atualizando todos os jogos simples pela OneFootball. A OneFootball é o melhor aplicativo de futebol do mundo e é de graça. Tu faz assim só. Tu tem que baixar pelo link que tá aqui na descrição do meu vídeo. Faz assim, ó. Tu vai ter o campeonato alemão de graça na tua tela. De graça exclusivo. Campeonato francês de graça pra tu ver na tua tela. Exclusivo também. Tu vai botar que tu é colorado lá. Tu vai ser notificado sempre que tiver uma bomba do Inter. Vale muito a pena. E é de graça. Baixa agora esse aplicativo. Mas pra contar pro nosso canal, tem que baixar pelo link que tá na descrição do meu vídeo. E primeiro comentário fixado. Baixa por aqui, tá legal? E agora solta essa vinheta. Eu tenho gostado muito da postura da direção do Internacional dentro desse processo todo. E é importante que seja assim. Vocês perceberam que o Inter tava lá, galera tava olhando assim. O Inter não tinha chance de título, tava mauzão, pau. De repente, a galera piscou. Quando a galera abriu o olho, o Inter era líder do campeonato. Foi muito rápido. A recuperação. E o Inter fez isso muito discreto. Muito quieto. Com muita humildade. Pianinho. Isso foi muito importante. E assim tem sido o Inter. Tirando uma ou outra coisa. Tipo o que o Galhardo fez depois do Granal. Que ninguém gostou. Nós todos repudiamos aquela provocação do Galhardo. Mas é a exceção. E até quando teve que aparecer, o processo foi muito bem feito. Tá muito bem o Alessandro Barcelos, o presidente do Inter, nisso. Por exemplo, quando acabou o jogo contra o Vasco. Eu abri minha live assim que terminou o jogo. Dizendo, opa, hoje o presidente tem que falar. Hoje o presidente tem que aparecer e se posicionar. Dito e feito. Ele chamou a imprensa e disse lá. Atenção, torcedor colorado. Nós estamos atentos e não vamos deixar que o Internacional seja prejudicado. Boa. Ali tinha que aparecer. Ontem o presidente deu uma entrevista pra Sport TV. Aí teve esse fanfarrão lá do Flamengo. Fez um monte de provocação do Inter. O presidente falou o seguinte. Ó, cara. Os caras estão tentando desvirar o foco. Nós não temos nada pra falar sobre isso. Boa, presidente. Boa. O Inter tá conduzindo muito bem essa situação. Pro grande jogo de domingo contra o Flamengo. Em que tem algumas coisas interessantes que eu quero comentar com vocês. Primeiro. O confronto que eu acho que pode decidir o jogo. Patrick versus Isla. O nosso melhor jogador contra aquele que é o ponto fraco defensivo do adversário. Primeira coisa que eu tenho pra dizer é o seguinte. Eu não sou um gênio em descobrir isso sozinho, né? O Flamengo também sabe disso. O Flamengo sabe que o melhor jogador do Internacional vai cair em cima daquele que tem problema defensivo. Certamente o Flamengo vai armar uma cobertura pro Isla, né? De qualquer maneira, eu acho que o Patrick vai ser muito explorado pra tentar decidir o jogo por ali. O Patrick, vocês conhecem o Patrick. O Patrick é uma munaia, um cavalo de força. Ele consegue driblar uns caras que a gente pensa por onde que o Patrick passou. Parece que o Patrick passa pelo meio dos caras. E é uma solução importante do Inter. Que também tem outras coisas importantes que eu quero dizer pra vocês. A velocidade pode definir o jogo a favor do Inter. Só. Ah, mas tá bem. A bola aérea parada. Pode ser. O Inter já decidiu jogos assim. Mas não pense no Internacional controlando o jogo, dando as cartas e tentando penetrar na zaga do Flamengo. Isso não vai acontecer. A bola vai estar com o Flamengo. O Inter vai tentar retomar a bola ali na intermediária e... Velocidade. Como é que o Inter funciona? Nós temos três figuras especiais nesse processo de velocidade. Três figuras. A primeira é o Caio Vidal. E eu acredito muito nele nesse jogo. Muito. Ele é um inferno pro sistema defensivo adversário. O outro é o próprio Yuri Alberto. Yuri Alberto. Lembra do jogo contra o São Paulo? A velocidade dele ajudou a decidir o processo também. Ele é um jogador de arrancada importante. É bom que seja assim. Mas a principal, que é a que começa esse processo de velocidade. E ele é muito importante nisso. Se chama Edenilson. O Edenilson é muito importante nesse processo. Então, acho que nós estamos bem servidos naquele quesito que pode ser o quesito pro Inter ganhar o jogo. Porque o Flamengo, que é ótimo do meio pra frente, tem sérias dificuldades quando pega times competentes em contra-golpe. E o Inter é absurdamente competente em contra-golpe. Eu quero citar do sistema defensivo duas situações. A primeira. Rodinei e Moisés. Que jogo pra eles. Ontem um rapaz me mandou uma mensagem na leve. O seguinte. Baldasso, eu vi um vídeo teu que tu dizia que queria que o Moisés fosse embora. E agora? Do tipo, te peguei. Meu querido, tu também queria que o Moisés fosse embora. Todo mundo queria que o Moisés fosse embora. Nós todos bordemos a língua. E não tem problema em dizer, agora é o seguinte, Moisés tá muito bem. E o Rodinei também tá muito bem. Só que a missão. O Inter nunca perdeu um jogo com os dois juntos. Nunca. Só que a missão dos dois é gigante nesse jogo. O Flamengo é muito forte pelos lados. É Bruno Henrique do lado, a Rascaeta. Cara, o Everton Ribeiro cai pelo lado. O Gabigol cai pelos lados também. Então, assim, ó. O Rodinei e o Moisés podem sair consagrados desse processo. E mais. Eles têm que dar suporte pra uma dupla de zaga jovem. E essa é a outra questão. Nós teremos uma dupla de zaga de guris pra enfrentar o melhor ataque da América do Sul. Vai ser o Lucas Ribeiro. Que vem jogando e vem dando boa resposta. Quantas vezes tu acordou de manhã pensando, puta, que saudade do Moledo? Não, né? Tá bem o Lucas Ribeiro. Tá bem. Então, tem segurança nele. E o outro lado? Bom, aí sim, não tá o Cuesta. Vai ser o Zé Gabriel ou o Pedro Henrique. O Zé Gabriel já jogou. Contra o próprio Flamengo, inclusive. Jogou pelo lado esquerdo no primeiro turno. Ah, mas o Pedro passou por ele. Bom, cara, mas foi bem. O Zé Gabriel foi bem naquele jogo. E o outro é o Pedro Henrique. Que é melhor que o Zé Gabriel. Mas é mais verde que o Zé Gabriel. Então, assim, nós teremos uma dupla de zaga jovem. Isso não dê... Essa é a principal preocupação da torcida do Internacional. Mas nós vamos ter que passar por cima disso. Até mais.